Fala aí gamers do YouTube! Aqui é quem fala é o Prata, mais uma vez com um multiplayer online de Killzone Shadow Fall, modo 10 Deathmatch. Vamos escolher meu loadout aqui. Será que eu já consigo? Não, vamos com o padrão mesmo e spawnar aqui, porque a galerinha já spawnou e já está indo para a guerra. Vamos atrair eles. Edição do avesso. Eu peguei o loadout errado, não é nessa arma que eu queria. Aqui é lá. Opa. O challenge completa. Beleza. Aqui tem dois que é do nosso time, beleza. Caralho. Vamos trocar aqui. Qual que é a diferença? Isso aqui não é um sniper, velho. Tudo bem. A arma é forte, gostei dela. Para lá não. Opa, ali um ali. Nossa, o cara caiu. Tira, tira. Mãe. Nossa. Vamos lá. Fica pensando na vida. Um ali. Dois. Outro. Ai, caralho. Queima. Me ter bala antes de ele te ver. Os caras vão tudo para cá, que parece ser a linha de frente da batalha. Eu gosto de dar a volta para o outro lado e entregar as carinhas. Opa. Não, não. Nossa, o cara parece que sabia que eu estava aqui. Nossa, não é possível. Vamos para cá. Que droga. Não adianta nada sem isso. Espera aí, deve estar apaixonado em outro lugar. Agora vamos lá. Vamos para cá. Isso. Ah não. Nossa arma não. Nossa, acho que eu troquei de arma sem querer. Ela é boa, mas ela é muito lenta. Vamos aqui. Que sorte. Não consegui ver o cara. Está bem longe antes de ele me ver. Não sei se vai ter um tiro com essa arma nele. Ele foi para a caixa. Estou voltando para a minha base. Não vai ter ninguém aqui. Creio eu. Esse buraco aqui. Vamos para cá. Ótimo. Que nem ali. Está vendo? Eu viajo meus... Meus colegas. Mas não tanto assim. Brilhando e nem através das paredes. Através da parede não. Mas se está à vista assim. Podia tipo destacar de alguma forma. Sei lá. Não tanto assim, né? Claro. Vou trocar de arma. Essa daqui que eu quero, hein? Eu não tenho essas... Essas upgrades da arma habilitada ainda. Mas os carinhas já têm. Os carinhas já estão... E dá para roubar deles. Não vou morrer agora que eu estou com a arma boa, né? Espera aí. Espera aí. Ops. Não dá para continuar com aquela arma? Espera aí. Vamos trocar aqui, né? Vamos com essa aqui agora. Essa aqui é mais lenta. Não tenho... A mira... Mais longe ainda. E é... Mais lenta. Então... Não sei se eu... Olha o ião passando ali. Cadê? Eu vou de 12 agora. Os caras aparecem na minha frente. E meto 12. Essa daqui, ó. Tem uma aqui mais rápida. Acho que é... Vamos ver essa daqui. Nossa, aqui não é não. Mas... Mas é forte. Vamos ver. Se for para o corpo, vai ser melhor essa 12 aqui. Nossa. De longe não faz efeito nenhum. Essa outra aqui. Que é um pouco mais precisa. Tem até mira aí. Ah, isso aqui não é 12 não. Espera aí. Tinha uma outra... Tinha uma 12, mas... Aqui é mais rápida. Aqui é mais rápida. Vamos ver aqui de novo. Esse daqui eu não lembro qual que é. Pô, esse aqui é muito velhador, né? Ah, é. O metaliador é pesado, mas não é lento que nem aquela outra lá. Beleza. Aquela que fica... Começa a rodar o... Já tiro dela e... Já tiro não. Começa a rodar lá o... Enfim. E antes, e demora pra... Agora, eles são f***ing facções. Ah, isso é só. Eu me deixei da torre para as armas minhas. E o de Doge é o que... Descobrar o jogo. Não tem mais os inimigos. Não tem mais os inimigos. Vou derrubar lá o... Não tem mais os inimigos. Quando me derrubar lá. E se for um homem. A gente vai passar aqui. É isso. Não tem mais os inimigos. Eu posso atirar aqui. Agora eu posso atirar aqui. o cara que às vezes o cara morre morre não é é atingido mas não morre fica cambaleando ali eu tenho quase certeza que tem como reviver o cara tipo é animar ele mas porra não passa aqui não caralho eu ia fugir do tiro por aqui não foi sabe de que ia baixar não aprecia ser alto ali da impressão que eu passava ali de boa e 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 o cara está correndo aqui embaixo, nossa paisca ali é só um negócio Achei que fosse alguém, mas não era só os paisca Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Vai morrer na coronhada Filha da mãe Meu sangue está baixo Challenge completo Agora eu tenho... Olha os caras aqui, beleza Vou pular aqui Estão morrendo? Estão morrendo? Estão morrendo? Não vou fazer isso Entendeu? É isso Aaaaaaaaaaaaah Aplausos O cara tem uma granada em mim ali O cara tem uma granada em mim Você é desprezável Falou, inscrevam no canal, curtam o vídeo e até mais.